O item 13, processo 48.500.3392.2011.15, pedido de reconsideração interposto pela empresa Luz e Força Santa Maria S.A. em face da resolução homologatória 1.331 de 2012, mediante a qual foi homologado o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui também o caso é relativamente simples. O recurso da Santa Maria passa por dois pontos. Primeiro é de que não teria sido contemplado na revisão tarifária os custos da empresa com o lado de avaliação da base de remuneração regulatória e campanha de medidas. Segundo a empresa, esses custos não teriam sido contemplados na empresa de referência do segundo ciclo. Portanto, quando nós fizemos a atualização dos custos da empresa de referência para chegar ao valor de custos operacionais agora no terceiro ciclo, isso não estaria capturado. A SRE, no entanto, observou que no reajuste de 2009 esses valores foram repassados à concessionária, portanto, já foram considerados no momento em que nós fizemos a atualização da empresa de referência. Quanto à implantação da contabilidade regulatória, a SRE destaca que, de fato, esse valor não foi repassado na revisão tarifária, uma vez que dele ainda não se dispunha. Então, o que sugere a área é que, quando houver a identificação do valor, ele seja validado e atualizado pelo IGPM e repassado no próximo reajuste. Passo, então, ao voto. Em que conheço do pedido de reconsideração formulado pela empresa Luz e Força Santa Maria, contra a resolução legatória 1331, e proponho o parcial aprovimento a fim de determinar a inclusão no próximo reajuste tarifário, como componente financeiro atualizado pelo IGPM, dos custos referentes à implantação da contabilidade regulatória, cujo valor será fiscalizado oportunamente. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu por conhecer o pedido de reconsideração, formulado pela empresa Força Santa Maria, contra a resolução 1331, e dar-lhe parcial aprovimento, em determinando a inclusão no próximo reajuste tarifário do funcionário como componente financeiro, os custos referentes à implantação da contabilidade regulatória, cujo valor será fiscalizado oportunamente.